Música Oi gente! Bem vindos a mais um vídeo onde eu tomo no cu E ele também! Nada se cria, tudo se copia Que burro, tá zero pra ele Qual a gravidade da lua? Onde fica a jamaica? Qual chefe? Ok, é o marrom Tempo de reinado de Luiz Ok, ok, tem que arrastar a bolinha Qual o primeiro número romano? Qual a cor da versão dual? NUN Era aqui, mas era 25 UU UU VOCÊ É BOLO Começou Começou Maior É muito complicado pra... Todos iguais NUN E faltou na questão 9? Interrogação Ele deve ser bom nisso, né? Faltou criatividade Só que leu Nada, não faltou nada Será mesmo? Toma de respostas possíveis 71 Eeeeee Quantos graus a água começa a evaporar? 100? Que burro da zero pra ele 20 Angulo gerado por duas retas ortogonais 90 Faça o lixo sair da lixeira 1 é igual a 4, 2 é 16, é 3 é 64 4 é 4 é 256 N é 1, NÃO 32 Que bosta, hein? Se 1 é igual a 4, 4 é igual a 1 3 esquerdas formam uma reta Olha aí, olha aí É uma direita NÃO Quando o Brasil foi penta? Letra fora da tabela periódica Carro 32 NÃO O que aconteceu? Moria que ser Barulho Ele deve ser bom nisso, né? Qual o diferente? Espera aí, é esse Faz sentido pra caralho Eu acho que eu tenho que pegar o igual Sério? E bote Quantas foram? Qual é o estado? Rio Grande do Norte NÃO O que é de errado na questão anterior? Não é uma É essa É uma O seu burro ignorante É uma EMA A peça que faltava é esse Fobia de provas Prescura Que burro da zero pra ele Testofobia A soma de todas as cores do Facebook Onde é que eu li o Facebook? O que é isso? Um sorriso, não é Quantos países são reconhecidos pela ONU? O que significa slang em inglês? Gigi Se você deixou seu gostei, muito obrigado Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri